Ministério Público Eleitoral denuncia deputado Paulinho da Força por crimes nas eleições de 2010 e 2012. Afonso Marangoni. O deputado federal Paulinho da Força foi denunciado nesta terça-feira pelo Ministério Público Eleitoral de São Paulo. Segundo o MP, o presidente do Solidariedade praticou os crimes de Caixa 2, corrupção passiva e lavagem de dinheiro em duas ocasiões. Em 2010, quando concorreu à reeleição para a Câmara e entre 2012 e 2013, após ter disputado a Prefeitura de São Paulo. Ao todo, Paulinho da Força teria recebido R$ 1,7 milhão em propinas da JIF. Os pagamentos foram revelados nas delações premiadas dos ex-executivos do grupo, incluindo os irmãos Joesley e Wesley Batista. Segundo o Ministério Público, para repassar o dinheiro a Paulinho da Força, a JIF utilizou um esquema de doleiros e emissão de notas frias para serviços que não foram prestados. A denúncia é baseada na Operação Darkside, que faz parte da primeira fase da Lava Jato que investiga crimes eleitorais em São Paulo. Em julho, a Polícia Federal realizou buscas no gabinete do parlamentar em Brasília e, no dia 2 de outubro, indiciou o deputado pelos mesmos crimes. Além de Paulinho da Força, o advogado Cristiano Vilela Pinho, ligado ao parlamentar, também foi denunciado. Os promotores querem que, além da condenação, eles indenizem os cofres públicos em R$ 1,7 milhão. Em nota, o deputado disse que apresentará no momento oportuno os elementos necessários a demonstrar sua inocência quanto aos fatos apurados. Ele disse que causa perplexidade que a imprensa e setores do judiciário utilizem informações de uma delação sabidamente fraudulenta que agoniza no STF. O deputado ainda repudia o que chama de atuação da Lava Jato com viés político partidário, extrapolando os limites constitucionais, buscando unicamente dar protagonismo para seus atores. A defesa de Cristiano Vilela Pinho informou que só vai se manifestar nos autos.